Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Vamos derreter os kits meus cupins, tá só se servemos segunda-feira Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha E aí cupincha, sabe quanto tempo que esse vídeo tá aqui pra editar? Não sei, cara, faz muito tempo Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Mas eu não tenho paciência pra essa caralho mais Isso aqui é um caralho Vamos jogar aqui uma foguinha insana Corona, gurizada Vamos dar aqui, ó, o cara mais bugado que, sei lá, véi Mas não sei o que eu tô fazendo mais aqui nesse jogo Ô, Moçambi, eu nem sei mais como é que tá esse caralho Faz muito tempo que eu não jogo Esse vídeo aqui é um pouco antigo Mas eu vou postar igual porque ele tá muito tempo aqui Ó a gripe do demônio Ah, tô engripado, gurizada Perdão aí Mas vamos gravar igual só pra postar esse vídeo Eu tenho dois vídeos aqui pra postar Que eu tô enrolando há muito tempo e não postei ainda, cara Então eu vou só narrar um pouco aqui dessa bosta E vou pegar e vou postar Ó o cara perdeu o carro, véi E, moscão, já era, agora é eu Agora vamos jogar aqui, cara Que eu tô com vontade de voltar a jogar sub Mas ao mesmo tempo me dá preguiça, né Porque é muita mão jogar sub, cara Porque tem que ficar instalando os bagulhos E o cara não consegue jogar essa merda aqui Nada aqui é do pobre funciona Porra de internet Porra de Facebook Porra de Youtube Nós gosta do sub, nós joga, né Às vezes Às vezes quase nunca Quase Quase nunca eu jogo isso aqui Mas eu jogo às vezes, né Quando me dá vontade eu entro aqui E não tem nada interessante mais aqui Mas eu entro Que é, né Eu sinto saudade do sub Mais antigamente Mas isso não vem ao caso, né, cara Hoje é dia 30, se eu não me engano E eu tô tentando editar esse vídeo aqui, né Tô só narrando isso aqui Vamos ver Quando é que eu vou postar Vai demorar, mano Esse vídeo aqui, ó Eu tô pior que o Piozinho O Piozinho diz que vai postar vídeo todo dia Até hoje, nada Eu tô igual o Pio Só prometo que não posto nenhum vídeo Nessa caralho De canal Que o meu canal O meu canal tá crescendo, cara Não sei como Mas tá crescendo aí Sem querer, querendo Mas tá crescendo, graças a Deus Se bater 600 inscritos aí Até o final do mês aí Desse, no outro mês novo aí Aí eu posto vídeo todo dia Durante o mês Será? Pô, e se bater eu tô ferrado Mas vamos ver, vamos ver Tchau Tchau Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.